Gente, esse negócio de inteligência artificial é sério, o pessoal não tá acreditando, mas ó, a própria OpenIA cria uma nova equipe para lidar com sistemas de IA super inteligentes. Então os caras simplesmente estão aí com medo, estão receosos de uma inteligência artificial super inteligente que se autodesenvolve, comece a dominar os diversos recursos mundiais e domine plenamente o mundo. Então eles, ah, estamos aqui criando uma equipe para tentar solucionar isso. Bom, do meu ponto de vista é um negócio praticamente inevitável esse fim, a não ser que venha aí a inversão do campo magnético da Terra e zoe aí com todas as tecnologias, ou sei lá, uma grande catástrofe, mas eu não sei, cara. Nos próximos 10, 20 anos aí, ter uma super inteligência artificial que queira dominar tudo até que consiga, eu não duvido não. Eu não duvido disso não.